FR-160, JP JP, pronto Foi a MTBC 43X Variedades E vamos ligar os nossos brinquedos Primeiro passo 1, 2, 3, 4, 5 Injetada Afogador pra cima Afogador pra baixo Primeiro sinal Você viu aí? Vamos lá Afogador aberto Bateu certo, garoto Tudo junto, hein Vai pra essa brincadeira Vai pra essa brincadeira, hein Vai pra essa brincadeira Vai pra essa brincadeira Vai pra essa brincadeira Então vamos chegando aí Chegando devagar Pra poder a gente ir Hoje eu vou trabalhar com a Estilo Estilo? E você? Eu vou pegar a Toyama Vai pegar a Toyama Com o meu camarada Eu sou o Elias Da JP Paisagismo Junto com O Variedades de Vídeos Arroba JDS Estamos aqui conectado É um prazer É um prazer sempre estar com a JP Né? Brincando com esses brinquedinhos aqui Sempre está nos nossos vidros A Steel FS 160 Muito boa A Toyama TBC 43X Que já nos acompanha Há um bom tempo E hoje vai ser assim, ó Lâmina Facão Na Toyama TBC 43X E aí JP? Lâmina 3 ponta Com a máquina FS 160 A galera pessoal Fala Dessa lâmina Deixa assim O pessoal está deixando comentário Mas eu uso a 3 ponta Tem sido um excelente Né? Um excelente cortador Com essa 3 ponta Corta muito bem Nós vamos estar filmando aí Pra vocês aí E vocês acompanham a nós aqui A área nossa hoje É essa aí Beleza? Junto com essa figura Que é o Variedade de Vídeo Vamos dar uma pala pra vocês aí Tá? Vamos ligar o nosso maquinário E botar pra trabalhar É, já está esquentado, tá? Essas máquinas não pegam de frente Mas eu já tinha dado os tempos Pra ligar Já pegou aí Tá? Não pode esquecer Tem que ter óculos Na verdade É isso aí Bem padronizado Bem padronizado Os IPIs Bem padronizado Tá? Top gente JP E agora Ele Como a gente já falou No início do vídeo Ele tá com uma FS 160 Steel E eu com a Toyarme TBC 43X Só que nós vamos fazer um revezamento aqui Eu vou dar essa máquina pra ele Essa daqui E vou pegar essa outra Eu quero ver Eu vou me sair com essa lâmina Três pontas A galera comenta muito bem Galera, né? Vamos ver aí A roçagem de capim Braquiara E aí JP O que você achou? Essa lâmina três pontas aí? Cara, é muito boa Tá? Você pode ver pela produção que a gente fez aí Coisa de três minutos Três a quatro minutos Eu produzi muito bem Já tem um tempo que eu não uso essa lâmina duas pontas Mas já usei E se sai muito bem Mas eu vou tá fazendo essa Essa filmagem aí Essa experiência Sim E peço a galera aí Deixa nos comentários o que vocês acham Lâmina três pontas Lâmina duas pontas, tá? Deixa nos comentários Quem já operou máquina com essas lâmina Deve saber como é gostoso, né? Então vamos trabalhar, né? Vamos ligar ela novamente Vamos lá Se inscreva no canal. 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 Dá aquela forcinha lá. Deixa aquele joinha. Tá? Pra fortalecer o canal. Tá? Comenta. Compartilha. E... E... E...